Saúde e educação! Eu tô filmando, tô filmando, vai falando. Vamos, galera! Vem pra rua, vem! Outro lado, vem! Vem pra rua, vem! Outro lado, vem! Galera, vamos bem a sua filha! Salto unida, jamais será vencida! Salto unida, jamais será vencida! Salto unida, jamais será vencida! Salto unida! Jamais será vencida! Salto unida, jamais será vencida! Vamos, galera! Salto unida, jamais será vencida! Vamos, para tudo! Para tudo! Vamos tentar, com o lugar, com o lugar, com o lugar... Você é imparado, jamais é explorado! Você é imparado, também 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 é explorado! Salto unida, jamais será vencida! Dinheiro para a saúde e educação da Copa! 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 A tarifa vai cair 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 A tarifa vai cair